Nos momentos mais difíceis em que temos de passar Ou em meio a circunstâncias que Deus precisa nos usar Temos que estar em comunhão, ter uma vida de oração E o milagre acontece pela fé Nos momentos mais difíceis em que temos de passar Ou em meio a circunstâncias que Deus precisa nos usar Temos que estar em comunhão, ter uma vida de oração E o milagre acontece pela fé É na oração que o milagre acontece É na oração que Jesus aparece Se desejas ser usado Se queres ver a glória de Deus É na oração que o milagre acontece É na oração que Jesus aparece Se desejas ser usado Se queres ver a glória de Deus Ore e busque e bata que a porta abrirá Peça e insista porque Ele te ouvirá Ore e busque e bata que a porta abrirá Peça e insista porque Ele te ouvirá É na oração E aí